Mulata bossa nova caiu no rale-gale Mulata bossa nova caiu no rale-gale Mulata bossa nova caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela Mulata bossa nova caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela A boneca está Cheia de fio-fio Esnubando as louras E as morenas do Brasil Mulata bossa nova caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela Mulata bossa nova caiu no rale-gale E só dá ela Mulata bossa nova caiu no rale-gale E só dá ela E só dá ela Obrigado.